Grande galera, Magno com vocês, é um prazer tê-los aqui em mais um vídeo do canal E sim pessoal, estamos de volta num vídeo muito especial Porque nesse vídeo eu vou trazer três grandes novidades pra vocês Que olha, vocês vão gostar bastante Nós vamos falar sobre algumas coisas aí que nós descobrimos a respeito do Wig Teorias e também constatações a respeito da nossa queridíssima Wig E por conta disso eu vou fazer um react do vídeo pra vocês verem aí Alguns easter eggs, algumas informações escondidas Que nós temos bem interessantes a respeito dela no vídeo Nós também vamos falar sobre as atualizações e novidades que nós teremos pra outubro Não tem tudo ainda revelado Mas tem muita coisa legal que o Jason já adiantou pra gente E também uma novidade muito legal pra galera que joga aí no Nintendo Switch Tá bom, vocês vão gostar demais também dessa novidade Mas antes de começar falando sobre tudo isso Eu queria dar um recado pra você que tá assistindo aqui agora Eu estou em live todos os dias Então se você quiser jogar comigo ou conversar comigo Basta acessar esse link que tá aqui do lado Que vocês estão vendo aqui na minha tela Pra vocês poderem aí fazer qualquer tipo de pergunta Poder jogar comigo lá na live e tudo mais E eu espero vocês lá Mais ou menos das 11 ao meio dia eu faço mais uma conversa Então se você tiver algum problema com o seu jogo Don't Starve Não sabe como resolver Dá uma passada lá na live Me pergunta que eu vou ter o maior prazer em te ajudar Ou se você simplesmente quiser me dar um oi lá Dá uma força pra gente lá na live Também vou ficar muito agradecido E se você quiser jogar Também todos vocês que estão me assistindo Estão convidados a jogar comigo lá na live Tá bom, espero vocês lá então Todos os dias das 11 até mais ou menos 5, 6 horas da tarde Mas vamos lá então falar Sobre as principais novidades que nós teremos para outubro É isso mesmo Vou começar com isso daí Como vocês sabem Em outubro nós temos o nosso evento de Halloween Aqui no Don't Starve Together E esse ano vai ser do mesmo jeito O Jason acabou adiantando Falando pra gente que nós não teremos muitas novidades esse ano Já que o grupo, a equipe da Clay Tá mais focada no Forgotten Knowledge Que é o conhecimento esquecido Que vai ser a nossa nova atualização pro Don't Starve Together De qualquer forma Ele ainda falou que apesar de não Do evento ficar muito parecido com o evento do ano passado Nós teremos alguma modificaçãozinha Alguma novidade Então vamos ter que esperar Pra saber qual que vai ser essa novidade aí Que o Jason e a galera da Clay preparou pra gente Pra você que gosta muito das skins E deve estar perguntando assim Mas Magnum, ai as skins não vai ter skin e tal Fiquem tranquilos que o Jason também falou aqui Que as skins de Halloween elas vão sair sim Então não precisa se preocupar Que vai dar pra comprar as skins de Halloween Sem problema nenhum Os dois conteúdos Tanto o evento de Halloween Quanto o Forgotten Knowledge Devem sair mais ou menos juntos Isso aí é uma dedução minha Mas normalmente o evento de Halloween Sai uma semana antes de terminar outubro Ou seja, na última semana de outubro Dá pro dia 23, 24, por aí E o novo conteúdo também deve sair Deve ser um dia que vai sair Halloween O conteúdo novo, Forgotten Knowledge As caixas do Halloween vão voltar Do evento de Halloween Pra quem não conhece essas caixas Quando você pega alguns drops Elas vêm com uma caixinha Que vem 4 skins dentro dela Em vez de somente uma É isso mesmo Então com o evento de Halloween Você acaba conseguindo mais skins Do que no ano normal Digamos assim E lembrando que o evento de Halloween Normalmente emenda No evento de ano novo O Winter's Feast O Winter's Eve Uma coisa assim Não me lembro exatamente qual que é o nome Do evento de ano novo Mas o evento de Halloween Começa na última semana de outubro E costuma ir até o primeiro dia de dezembro E no dia primeiro de dezembro Já entra o evento de ano novo Que fica praticamente dezembro e janeiro inteiro Além disso Tem essa imagem aqui Super estranha Que vocês estão vendo Algumas pessoas falaram Que provavelmente Vocês seriam uma criatura nova Mas eu acredito que vai ser uma nova máquina Porque é Forgotten Knowledge Um conhecimento esquecido Provavelmente esse conhecimento esquecido Vai nos dar a opção De construir essa máquina nova Que eu não faço ideia Do que que ela vai fazer Mas a gente vai ter que esperar então Aí quando entrar o Forgotten Knowledge Pra ver o que que essa maquininha nova Vai fazer muito curiosa Talvez ela até tenha alguma coisa a ver Com o evento de Halloween Vai saber Vamos esperar E ver o que que a máquina faz E aproveitando a questão das novidades Eu já vou falar pra vocês então A novidade do Nintendo Switch E agora o Nintendo Switch Tem uma versão de Don't Starve pra ele E também o Hamlet É isso daí Então você que tem o Nintendo Switch E quer jogar o Don't Starve Agora você pode Queria agradecer ao Luke Pela informação Obrigado meu querido Valeu por chamar a atenção Em relação a isso Muito legal E agora é mais opção Pra vocês no Nintendo Switch Poderem jogar o Don't Starve bolado E finalmente chegamos No momento do vídeo Que vocês mais esperavam Que é justamente falar Sobre o vídeo da Wiggy E eu vou aproveitar então Revelar aí várias coisas Muito interessantes Que tem aqui nesse vídeo Somente pra vocês A primeira coisa que a gente vê Então quando começa o vídeo É que a Wiggy está na casa dela Lendo aí o jornal E você consegue perceber Que ela era uma atriz Ou que ela sempre foi uma atriz Muito famosa A casa dela é enorme E uma curiosidade muito grande Que tem em relação A esse vídeo E que muita gente destacou Lá na minha live É que no caso Essa passagem Que nós temos aqui Entre o corredor E essa sala Onde a Wiggy está É muito parecida Com o portal Que nós temos lá No Don't Starve Together O portal Que leva para o Constance Então provavelmente O Maxwell ou a Charlie Se basearam aqui Nesse desenho Pra poder então Criar o portal Do Constance Que foi uma coisa Muito curiosa Quando a gente chega Perto da Wiggy Dá para perceber também Uma coisa muito fabulosa Que é o seguinte No jornal está falando aqui Que teve uma tragédia Em São Francisco E que muitas pessoas Ainda estão desaparecidas Depois de um Terremoto devastador Esse terremoto Na verdade aconteceu Em São Francisco Por conta da apresentação Do Maxwell e da Charlie Aquela apresentação Que acabou Sugando os dois Para dentro do Constance E aí eles foram também Perdidos para sempre Isso significa então Que está saindo agora No jornal O momento em que a Wiggy Foi levada para o Constance Foi um momento muito próximo Muito perto De quando o Maxwell E a Charlie Também acabaram sendo Levados para lá De qualquer forma A Wiggy está lendo o jornal E como vocês podem ver Ela não está muito feliz Com o que ela está vendo O jornal está falando Que parece Que ela não é mais A mesma A estrela Que ela era antes E que ela não consegue Mais capturar a mágica Que ela teve Com o seu papel anterior Que era o papel justamente Que ela interpretou Na peça Da Valkyrie Ela fica muito irritada Ao ler isso Taca o jornal Aí no chão E resolve então Pegar um vinil Para poder reviver Esse momento Lembrando que isso aí Deve ser provavelmente Muito próximo de 1906 Já que o Maxwell e a Charlie A gente sabe Que foram levados Em 1906 E a Wiggy provavelmente Como ela está lendo Notícias do evento Também deve ser Ou 1906 Ou 1907 Alguma coisa Mais ou menos Próxima disso Isso poderia justificar Também Por que o vídeo Da Wiggy Está em preto e branco Já que A data é mais antiga E aí Justificaria um vídeo Em preto e branco Mas uma curiosidade Em relação A essa foto aqui É que nós temos Esse nome Vicenzo de Vera E o Vicenzo de Vera É um compositor Da Clay Ou pelo menos Um compositor Contratado pela Clay E ele é muito Ele é responsável Pela composição De várias músicas Que nós temos no jogo Se você quiser Você pode até procurar Vince de Vera Don't Starve Don't Starve Together Que você vai ver No Youtube Algumas imagens Na verdade Alguns vídeos Com ele Com algumas obras Que ele fez Que ele compôs Para a Clay Tocadas por algumas sinfonias Então é muito legal Vale a pena Dar uma pesquisada Porque é muito Muito interessante Além disso Ela passa Para um hall Da fama Como se fosse assim Algumas coisas Que tem aí Próximas à parede Todas lembrando Essa peça Que foi a grande Peça dela O Die Valkyrie Que é a Valkyrie Em alemão Que ela gostaria Muito de reviver Ela realmente Sente muita falta disso E ao fazer isso Reviver Ela é levada Para esse mundo De fantasias Onde na mente dela Tudo é colorido E ela vai Enfrentar aquela cobra gigante Que você já sabe Mas tem mais uma coisa Muito curiosa Nesse momento do vídeo Como a gente pode ver Que o jornal Ele fala Será que a estrela Dela realmente Digamos Apagou E um nome Parece não ser capaz De recapturar A magia Da sua Antiga Do seu antigo papel No caso da Valkyrie Uma coisa Que é A coisa curiosa Em relação a isso Na verdade É que o nome Ele está Meio que Digamos Rabiscado Ele está Meio censurado Digamos assim Mas não parece Que está escrito Wigfried O nome é muito pequeno Muito curto E está cortado Então pode ser Algumas pessoas Estão levantando a hipótese De que na verdade O nome dela Não é realmente Wigfried E que esse nome Era o nome do papel Da personagem Que ela interpretou Somente na peça Mas que o nome Da pessoa Da atriz É outro nome Uma das coisas Que as pessoas Podem levantar Em consideração É que Na verdade O nome Wigfried Não tem Na peça Die Valkyrie Mas pode ter sido Uma releitura E alguma outra Personagem Pode ter sido Criada Para poder fazer Para nossa atriz Poder interpretar E aí essa personagem Seria chamada De Wigfried Também Às vezes Ele está só Censurado Por uma questão Estética E ela chama Realmente Wigfried Mas foi só Uma forma De deixar Mais curto Deixar menor O jornal Para não dar Muito problema Mas de qualquer forma A gente não sabe É mais uma coisa Que é levantada Mais uma dúvida Será mesmo Que o nome Da Wigfried É realmente Wigfried Ou não Mas vou continuar Aqui E aí depois Que ela faz Essa apresentação Ou seja Esse papel Na cabeça dela Uma pessoa Aparece aplaudindo E manda What a performance Com aquelas letras Que são muito comuns Do nosso Conhecido Maxwell É isso mesmo E o Maxwell Faz uma proposta Para ela Para ela voltar A ter aí As manchetes Para ela ser Realmente grandiosa Novamente E manda essa famosa frase What do you say pal Essa frase É muito conhecida Porque foi a frase Que ele falou Por exemplo Para o Wilson Quando ele Falou para o Wilson Que ele teria uma máquina Uma invenção Muito legal Para ele construir Ele manda Essa mensagem What do you say pal Novamente E a Wiggy Levada por esse momento A gente não sabe Se ela Entendeu Que era para ela Ir para o Constant Ou se na verdade Ela pensou Que ela teria A fama novamente E na verdade O Maxwell Acabou enganando ela Ela aceita o acordo E é levada Então a partir desse momento Para o Constant Mais uma coisa Que dá para a gente perceber Que no final do vídeo Pelo tanto de Correspondência Que tem aqui Na porta Dá para perceber Que apesar De seu desaparecimento Não tem ninguém Morando com a Wiggy A Wiggy era uma pessoa Solitária Já que ninguém Sequer Teve o cuidado De tirar as correspondências Ou se quer Tomar cuidado Da casa Digamos assim Depois do aparecimento Da Wiggy Isso leva a uma questão Muito interessante Que parece que O Maxwell Atacava muito Pessoas Que tinha Que de uma certa forma Se sentiam muito Sozinhas Ou que estavam passando Por uma dificuldade Muito grande O Arley Apesar de ter a avó dele No vídeo que a gente viu O Arley Ele sempre teve O problema Que a avó dele Tinha um Alzheimer Então muitas vezes Ela estava ausente Ela não sabia Que ele estava lá Nós também tivemos O problema Da perda da Abigail Por conta da Wendy E isso fez com que Ela ficasse muito solitária Apesar de que o pai dela Ainda estava presente Que é o irmão do Maxwell O Jack Carter Mas parece que Essas perdas Muito grandes A pessoa que está tendo Um problema De lidar Com essas questões Mais íntimas Faz com que a pessoa Tenha uma solidão E o Maxwell parece que Ataca muito Essas pessoas Mais um questionamento Muito interessante Pessoal Então é isso aí pelo vídeo Espero que vocês tenham gostado Das teorias E também das novidades Eu vou ficando por aqui Muito obrigado Por ter assistido o vídeo Se você gostou Por favor Deixe seu like Grande abraço E a gente se vê então No próximo vídeo E a gente se vê então